Olá, saudações, ora viva, ora viva, ora viva, sinta-se cumprimentado e seja muito bem-vindo aqui no canal. Eu sou Augusto Fica Missa, é sempre um prazer imenso estar aqui a fazer vídeo para você que está aí do outro lado. E, 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 hoje pessoal, hoje sim, mano. Já viram aquelas pessoas que têm condições, né? Quando eu falo de condições, estou a falar bufufa. Quando falo de bufufa, estou a falar de ti. Quando falo de ti, estou a falar de... Dinheiro. Em todos os lugares existem. Nem a Game Ons também, apesar de ser um país pobre, tem pessoas ricas. Então, hoje vamos falar aqui das pessoas mais ricas de cada estado no Brasil. Vocês já viram? O Brasil tem vários estados, né? E tem várias pessoas que têm ti. Então, em Nuno, o Brasil tem pessoas que têm ti, tem aquelas que têm mais e mais. Então, vamos falar aqui de algumas delas, de cada estado. Então, se alguma delas estiveram fora do seu estado, diga aqui nos comentários. Se você conhecer, já ouviu falar de algumas dessas pessoas, deixa o like também, comenta aí embaixo, ok? Vamos lá ver esse vídeo aqui, pessoas mais ricas de cada estado do Brasil, parte 1. Note que esse vídeo, vamos estar a reagir aqui, pertence ao canal, sabe tudo. Então, é um grande parceiros aço. O link está aqui na descrição, aproveita agora para dar uma força neste canal. Sem mais de longa, bora para o vídeo. É fato que no Brasil existem diversos bilionários que nasceram em diferentes estados brasileiros. Mas você já parou para pensar quais são as pessoas mais ricas de cada estado? Nesse vídeo, você vai descobrir quem são e como vivem as pessoas mais ricas de cada estado do Brasil. E aí, galera? Meu nome é Christian Castro e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Sabe Tudo. Esse vídeo é a terceira parte da série sobre as pessoas mais ricas de cada estado do Brasil, em que eu falo sobre cinco estados. Mas se a gente conseguir bater a meta de 30 mil likes, eu faço a parte 4 do vídeo. Então, já deixa seu like para a gente conseguir bater essa meta e se inscreva no canal para assistir a outra parte do vídeo. Então, bora lá! Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. O estado que possui o segundo maior PIB do país e tem como a sua capital o maior destino turístico internacional da América Latina. O Rio de Janeiro é um dos principais centros econômicos, culturais e financeiros do Brasil, sendo a residência de diversos bilionários. A pessoa mais rica do estado é o famoso empresário George Paul Lehmann, que ocupa atualmente a segunda posição no ranking das pessoas mais ricas do Brasil. Nascido em 1939, na capital do estado, Lehmann nasceu em uma família rica e, por isso, teve acesso à melhor educação que o dinheiro poderia lhe proporcionar, estudando na escola americana do Rio de Janeiro, que é a escola mais cara do estado, e, posteriormente, se formando em economia na famosa e respeitada Universidade Harvard. Antes de entrar para o mundo dos negócios, George Paul Lehmann foi um jogador de tênis profissional, mas acabou desistindo da carreira quando percebeu que seria muito difícil estar entre os melhores do mundo. Mas foi como empresário que ele realmente se destacou, se baseando na cultura da meritocracia, com bônus para funcionários que batessem suas metas, George Paul Lehmann, junto com seus sócios Marcel Telles e Beto Cicupira, mudaram de forma radical o mercado brasileiro. Atualmente, o trio comanda a 3G Capital, que controla gigantes empresas do Brasil e do mundo, como Pepsi, Budweiser, Skull, Shoptime, Brahma, lojas americanas, H2O, Guaraná Antártica, Boêmia, Heinz, Submarino, Burger King e muitas outras. Apelidado pela Forbes como conquistador das Américas, George Paul Lehmann é um dos empresários mais poderosos e influentes do mundo. Com o seu lema, sonhar grande e sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. E sua cultura super meritocrática, esse empresário carioca, é inspiração para muitos empreendedores brasileiros. E o patrimônio do homem mais rico do estado do Rio de Janeiro é de 15 bilhões e 800 milhões de dólares. Ou, na cotação atual, algo em torno de 91 bilhões e 300 milhões de reais. E eu duvido que você nunca consumiu algum produto de alguma marca que ele é sócio. Eu, por exemplo, bebo direto do Pepsi, Guaraná Antártica, vou no Burger King, ou seja, estamos sempre ajudando ele a ficar cada vez mais rico. No Pará agora! Pará! No estado que possui a segunda maior extensão territorial do país, com uma população superior a 8 milhões de pessoas e tendo como sua capital a cidade de Belém, o título de mais rico vai para a família barata, que juntos controlam um enorme império empresarial. O primeiro negócio de sucesso da família foi o Grupo Guanabara, que é um dos maiores conglomerados de empresas de transporte de passageiros do país, com uma frota com mais de 4 mil ônibus espalhados pelo Brasil e Portugal, onde também são proprietários de uma rede de hotéis. O Grupo Guanabara é tão grande que possui mais de 20 mil funcionários. Outro grande negócio da família é o Grupo DPSP, a segunda maior rede varejista de farmácias do Brasil. O negócio de drogarias iniciou em 1977, quando adquiriram a Rede Drogarias Pacheco e, posteriormente, em 2011, se fundiram a Rede Drogarias São Paulo, fundado então o Grupo DPSP, que conta com mais de 1.350 lojas em 8 estados do Brasil. E se a empresa de transportes da família já é grande, a rede de drogarias consegue ser ainda maior, possuindo mais de 26 mil funcionários e com faturamento que ultrapassa os 10 bilhões de reais. E segundo a Forbes, somente a participação que um dos membros da família possui no Grupo DPSP gira em torno de 1 bilhão de dólares ou, na cotação atual, em cerca de 5 bilhões e 780 milhões de reais. Imagine só então quanto deve ser a fortuna da família juntando todas as empresas. O membro dessa família, que é o maior sócio da rede de drogarias, se chama Samuel Barata, mas não existe nenhuma foto dele na internet. Já o membro mais conhecido é o Jacobi Barata, que também é conhecido como o rei do ônibus e comanda o Grupo Guarabara. E, inclusive, ele já até foi preso por corrupção. Espírito Santo! O quarto menor estado do Brasil que possui em torno de 4 milhões de habitantes e tem como sua capital a cidade de Vitória, o Espírito Santo tem como título de mais rico do estado a família Kiep. Imigrantes de origem italiana, essa família começou sua história no Espírito Santo do absoluto zero para hoje comandar o Grupo Águia Branca, um dos maiores conglomerados empresariais de transporte e logística do país. Com sede no Espírito Santo, o grupo fatura mais de 5 bilhões de reais por ano com todas as suas empresas espalhadas pelo Brasil. Na área de logística, o grupo possui, por exemplo, a VIX Logística, uma empresa especializada em locação e gestão de frotas. Já na área de vendas e manutenção de automóveis, o grupo consegue surpreender qualquer apaixonado por carros de luxo possuindo desenhos de lojas, como concessionárias da Toyota, concessionárias da Mercedes, concessionárias da Jeep e até concessionárias das marcas Jaguar e Land Rover. O Grupo Águia Branca é tão grande que emprega mais de 16 mil pessoas no Brasil, com uma grande parte de suas empresas concentradas em Vitória. O fundador e ex-presidente dessa gigantesca empresa, Valécio Cap, faleceu em 2016, deixando para sua família o império a continuar sendo conduzido. E a fortuna da família mais rica do Espírito Santo é estimada em cerca de 2 bilhões e 700 milhões de reais. E esse grupo não possui apenas uma concessionária de cada marca, não. Só da Toyota, por exemplo, eles possuem mais de 10 lojas espalhadas por diversas cidades do Brasil. Mato Grosso Mato Grosso O terceiro maior estado em área do Brasil. Com mais de 3 milhões de habitantes e que tem como sua capital a cidade de Cuiabá, o Mato Grosso tem como título de mais rico do estado a família Maggi. Essa família comanda o Grupo Amagi, um verdadeiro império do agronegócio no Brasil. O Grupo Amagi é uma empresa familiar que possui mais de 40 anos, atuando na produção agrícola, sendo um dos maiores produtores individuais de soja do mundo. Além do agronegócio, o grupo também atua em outros setores, como na área de commodities, fazendo importação e comercialização de insumos agrícolas. Na área de logística, contando com uma das maiores frotas fluviais da América Latina. E até na área de energia, possuindo 5 hidrelétricas espalhadas pelo país. As atividades do Grupo Amagi não se restringem apenas no Brasil. Desde 2008, o grupo vem se expandindo internacionalmente com sedes em diversos países do mundo. E não é à toa que a fortuna dessa família em 2014 foi estimada em quase 14 bilhões de reais. Com o dólar batendo quase 6 reais, essa família deve estar ganhando muito dinheiro, porque um dos setores que mais se beneficiam com o aumento do dólar é o agronegócio, já que eles exportam e recebem dólar. E como diz a campanha da Globo, Agro é pop, a Agro é tech. Tá na Globo. Acho que é isso. Não é isso. É a Agro é tech. Bahia No estado do Nordeste, que possui mais de 14 milhões de pessoas e tem como sua capital a cidade de Salvador, o ranking das pessoas mais ricas da Bahia vem sendo alterado frequentemente devido a grandes problemas que esses ex-bilionários tiveram. As primeiras posições vinham sendo ocupadas por empresários do ramo da construção civil que tinham fortes vínculos com o estado, como o ex-presidente da gigante Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e o maior acionista do grupo OAS, César Mata Pires. Os dois empresários viram sua fortuna virar pó com os escândalos de corrupção, envolvendo propinas em licitações de obras públicas. O estrago foi tão grande que as duas empresas entraram com pedidos de recuperação judicial, que nada mais é que uma tentativa de evitar a falência. Atualmente, o título de mais rico da Bahia é da família Grandin, que é dona da GranBio, uma empresa de biotecnologia industrial 100% brasileira que produz combustível de fontes renováveis com sustentabilidade. A GranBio, fundada em 2011 por Bernardo Grandin e sua família, que são ex-sócios da gigante Odebrecht, empresa que fizeram a família amargar um enorme prejuízo. Mas isso não foi o suficiente para deter essa família. A GranBio vem crescendo muito desde sua fundação e já está planejando seu IPO para fazer parte de um seleto grupo de empresas brasileiras que podem vender suas ações na Bolsa de Valores, algo que pode ajudar a empresa a crescer ainda mais. E segundo uma matéria da revista Forbes de 2016, a fortuna da família mais rica da Bahia foi estimada em 4 bilhões e 160 milhões de reais. Talvez você deve ter pensado que a pessoa mais rica da Bahia fosse algum artista famoso, como a Ivete Sangalo. Mas apesar dela ser bem rica e famosa, ela não tem uma fortuna que chega na casa dos bilhões de reais. Alguns sites estimam que a fortuna dela seja cerca de 300 milhões de reais. Não está no bilhão dando 300 milhões. E a outra parte do vídeo já deixa seu like para a gente conseguir bater a meta de 30 mil likes e se inscreva no canal para você não perder a próxima parte do vídeo. Então, até a próxima. Valeu! Ah, estivemos aqui a ver este vídeo deslumbrante, mantinha. Sabe, tem pessoas que têm dinheiro nesse mundo. Tinha! Não, até uns números aí... Epa, se fosse o Cris eu não estava a ditar aqueles números aí. Até hoje eu ia dançar aqui. Quantos bilhões e 600 milhões? Come on, pessoal! Lepa, é muito dinheiro em jogo. Então, aí vimos aí essa é uma das partes pessoas mais ricas aí de cada estado do Brasil. Há um vídeo parecido. Se você quiser ver aqui esse vídeo dançar aqui no canal diga aí nos comentários que a gente irá atender o seu pedido porque o seu pedido é uma ordem. E aproveite agora se gostou deixar o like partilhar com seus amigos e familiares. Não se esqueça de se inscrever também porque isso irá ajudar bastante a nós a permanecermos nessa plataforma, ok? E é tudo, bro. Até o próximo vídeo!